Bom, eu já ensinei a como criar um jogo pelo celular e também já ensinei a como publicar um jogo pelo celular. Agora chegou a hora de juntar os dois, mostrar não só como criar um jogo, como também publicar ele na Play Store tudo pelo celular. E a melhor forma de mostrar isso é em vídeo. Então, já deixando claro, você aparece o vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser onde eu vou ensinar a criar um jogo e a segunda parte ensinando a como publicar. A parte mais importante de como publicar, porque criar jogos pelo celular, já tem muitos vídeos aqui ensinando. Então, não dá para ensinar tudo aqui em um vídeo só, então você pode assistir outros vídeos. Eu vou recomendar aí nos cards e também na descrição. Então, deixando claro, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como está criando um jogo pelo celular e como também está publicando esse mesmo jogo na Play Store pelo celular. Só lembrando que eu já fiz um vídeo nesse estilo e isso aqui é apenas uma atualização para 2022. O vídeo que eu fiz foi em 2021 e já mudou algumas coisas e é bom trazer um vídeo atualizado do mesmo tema. Se você não me conhece, eu sou o Zee e vamos lá criar e publicar um jogo na Play Store. Bom, antes de a gente começar com a primeira parte de como criar o jogo, a gente tem que saber que para criar um jogo pelo celular, você tem que ter um aplicativo que crie jogos. Porque a gente vai instalar esse aplicativo no celular e por ele é que vai criar o jogo. Mas não é qualquer aplicativo, porque como o segundo passo é publicado na Play Store, só tem um aplicativo até hoje que cria jogos pelo celular e tem como mandar para a Play Store, que é a 8 Smash, que eu já falei muito aqui dela no canal. É um aplicativo de criação de jogos brasileiros, beleza? Então, é o único que tem, porque para a Play Store a gente não consegue mandar APK, tem que mandar outro tipo de arquivo que o nome é AAB. Então, só a 8 Smash dá para exportar nesse formato. Os outros aplicativos de criação de jogos todos só exportam em APK, beleza? Então, para usar e continuar no vídeo, você tem que estar usando a 8 Smash, que é só com ela que funciona. Eu já ensinei como você exporta em APK pela 8 Smash, tá? Se você tiver dúvida, está tudo aí nos cards e também na descrição. Esse aqui é um jogo de teste que eu vou usar para a gente usar lá na Play Store, beleza? Ele é um jogo de salto, que eu já trouxe um vídeo também criando ele aqui no canal, né? Mas é um jogo de pulo e eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas importantes que a gente deve fazer assim para criar um jogo, tá? Aqui vocês podem ver que tem vários cubos, né? A mesma coisa, porque aqui são vários cubos, como vocês podem ver, tá vendo? São vários cubos que tem para lá. E eu fiquei só duplicando eles, duplicando, duplicando, duplicando e fui colocando um na frente do outro. Isso, dependendo do que você está fazendo ou do que você está duplicando, pode pesar muito no jogo, né? Então, sei lá, você adicionar um bloco só e fazer uma coisa mais diferente ou deixar um mapa maior, em vez de ficar duplicando muitas coisas com muitas texturas e tal, isso aí pode travar e na hora que você for instalar o jogo e mandar lá alguma coisa, pode dar errado, tá? Então, só para resumir, para criar um jogo no celular é bem simples e eu já recomendei aí vários vídeos aqui no canal, tá? Eu vou deixar aí nos cards um vídeo onde eu ensinei a criar um jogo no celular, né? Claro, pela It's Magic, tá? Atualizado 2020. É um vídeo recente, eu acho que não faz nem... Faz uma semana, eu acho, mais ou menos, que eu ensinei, tá? Então, é um vídeo lá de 13 minutos, você assiste e com certeza você vai aprender alguma coisa na It's Magic, tá? Então, é daí que você começa a criar um jogo, tá? Então, nesse jogo aqui, eu usei apenas blocos mesmo, né? Como vocês podem ver, ó... Deixa eu botar aqui a setinha. Se você não sabe usar It's Magic, assiste a este vídeo também que eu recomendei, tá? Porque eu mostrei cada opção, tá? Aqui tem um bloco, né? Que vocês podem ver, ó... Que eu posso mover ele, tá? Então, eu dupliquei ele. Aí, coloquei ele aqui e deixei ele um pouco menor, como vocês podem ver. Ó... Deixei ele menor, como vocês podem ver aqui. Dupliquei pra aquele outro ali e fui duplicando, tá? Duplicando, duplicando, até formar tudo, né? Vocês podem ver que se eu der um play aqui, ó... Vou mostrar aqui o som. A gente consegue correr, né, ó... A gente consegue correr aqui normal. Pular, ó... Eu tô pulando, clicando no botão ali de pular. E é um jogo de salto de parkour, né? Um jogo de salto ali com gravidade e com o objetivo de a gente ficar pulando pra esses lugares tudinho até chegar lá no final, que é ali, tá? Então, é um jogo simples. Uma forma de criar simples também. Não tem tanta coisa difícil aqui. Inclusive, no vídeo onde eu ensino a criar um jogo Night's Mask atualizado, eu mostrei um jogo de parkour também, tá? Então, você vai entender a lógica de criar um jogo nesse estilo, tá? E se você quiser criar jogos em outros estilos, também dá. É só dar uma olhada nos vídeos, ver como eu crio cada sistema e você vai implementando em outros estilos de jogos que você queira, né? De tiro, de carro, de luta. Não precisa ser só de parkour igual aqui, tá? Então, essa é a primeira parte do vídeo de como criar um jogo no celular é mais pra recomendar vídeos onde eu ensino mesmo ali de criar do zero, onde eu tenho séries, né, que tá tudo aí na descrição, tá? Tem playlist criando coisas do zero, tá? Então, esses vídeos aí que eu recomendo você assistir. Porque você não vai de cara já publicar um jogo, né? Você tem que aprender a criar primeiro pra depois, né, publicar. Então, assiste esses vídeos aí, tá? Então, essa parte aqui, essa primeira parte já deu pra entregar. Que é só falando aqui algumas coisinhas que eu coloquei no jogo. Um jogo simples e que... Pra você entender como é que cria jogos em Night's Mask, tem vídeos aqui no canal já, tá? Então, vamos partir pra parte mais importante, que é de como publicar na Play Store. Vou fazer aqui mais rápido, já entrei no site Google Play Console, né, porque eu recomendo vocês assistir não só o vídeo de como criar um jogo, mas também de como publicar, né, os vídeos separados pra você entender melhor, tá? Aqui eu já vou fazer um pouco mais rápido e eu já entrei no site. Tá aí na descrição também, caso você queira entrar. Então, vocês vão clicar ali em criar app, né? A gente tá fazendo praticamente o mesmo passo e assim que clicar em criar app, vai mandar colocar o nome dele, se é um jogo ou é um aplicativo, se ele é pago ou é de graça, tá? E aceitar os termos embaixo. Então, vou fazer isso aí e já volto. Beleza, eu coloquei já o nome do jogo, que é um jogo e que é gratuito. Marquei aqui as declarações e vamos clicar lá embaixo aqui, ó. Vem, ó. Cadê? Ali, ó. Criar app, tá? A gente clicou, vai esperar carregar e vai vir pra essa outra tela aqui. Vai vir pra essa outra tela aqui, que vai ter um monte de opção. E só vai ter umas aqui que vão importar pra gente, que é pra publicar. Que tá aqui, ó. Configurar app, tá? Depois a gente vai pra lançar app. Nesse configurar app, vocês podem ver que tem aqui, ó. Ver etapas. Quando você clicar, tem todas essas etapas aqui. Você vai ter que preencher uma por uma, tá? Eu já mostrei como fazer todas elas no vídeo que eu sempre tô recomendando, né? Que é um como publicar um jogo na Play Store 2022, né? Eu já ensinei tudo ali. Aqui é porque eu tô ensinando a criar e publicar ao mesmo tempo. Mas é a mesma coisa, beleza? Então eu vou mostrar aqui bem rápido. Só algumas coisas. Vou fazer sozinho e vocês assistem o vídeo pra entender, tá? Esse aqui, ó. Acesso de apps. Tá vendo esse primeiro aqui, ó? Vou clicar nesse. Quando clicar, a gente vai ver que vai aparecer essas opções, ó. Todos os recursos estão disponíveis sem acesso especial. Todos ou algum recurso são restritos, né? Você tem algum recurso restrito no seu jogo? Ou é tudo disponível e normal sem precisar de pagar nada? Eu acho que é assim. Então primeiro, ó. Todos os recursos estão disponíveis sem acesso especial. Marcou? A gente clica lá embaixo, ó. Em salvar, tá? Clicou? Vai carregar. A gente pode clicar lá em cima agora em painel. Clicou? Aí vocês podem ver, ó. Aqui vai ter feito uma etapa, tá vendo? Essa primeira etapa foi feita. Aí tem anúncios, classificação de conteúdo, público-alvo. Apps de notícia, tá vendo? Segurança de dados. Tem um monte aqui. Então a gente vai preencher um por um. Já mostrei no vídeo também. Quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Beleza, galera. Já preenchi tudo aqui. É só lembrando de novo que eu já mostrei um por um, né? Clicando em um por um e mostrando passo a passo em cada uma dessas opções no vídeo já. Então, recomendo você assistir. E eu cheguei aqui na última opção, ó. De configurar a página detalhes do app. Aqui é bem legal de mexer. E eu parei pra mostrar pra vocês, né? Que aqui é o nome do jogo, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Na breve descrição. Um texto que eu acabei de pegar, né? Aqui em breve descrição. É uma coisa simples que você coloca, tá? Nessa primeira parte aqui, em breve descrição. É aquele que aparece bem rápido, né? Aparece em cima. Como vocês podem ver, ó. Então, eu coloquei jogo de pulo e salto em primeira pessoa com mapa de parkour em ambiente relaxante. Aí, na descrição completa, a pessoa vai ler o restante, né? Essa aqui é a descrição completa, beleza? Aqui embaixo tem, ó. Elementos gráficos. Aqui a gente vai começar a colocar prints do jogo. Sabe que quando você entra no jogo não aparece embaixo os prints dele? Aparece prints dele. Aparece o vídeo dele, né? Então, é aqui que a gente vai começar a fazer tudo, tá? O vídeo é aqui embaixo, o vídeo. Tá vendo? Então, ó. Ícone do aplicativo. Aqui é a foto do aplicativo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Ele tem que ser de 1 megabyte. Tem que ser 512 por 512, tá? Aqui é a parte de recurso gráfico, tá? Aqui a imagem tem que ser de 1024 por 500, tá? Aqui pode ser, tipo, sei lá, o nome da conta do desenvolvedor. Tipo um banner que você tiver desse tamanho. Ou um print do jogo mesmo. De algum lugar específico mais legal do jogo, tá? Vou colocar aqui. E aqui em telefone, né, ó. Capturas de tela do telefone, né? Você tem que tirar prints do seu jogo. Pra as pessoas verem. Isso aí todo mundo já sabe. Agora vocês podem ver que o lança app que eu falei lá no início agora tá aqui, tá? Vocês podem ver aqui em clicar em ver etapas, tá? Quando você clicar aqui, vai aparecer 4 opções. A gente vai na primeira, selecionar países e regiões. E aqui é uma etapa bem massa, tá? Primeiramente, né, você vai vir aqui, ó, em adicionar países e regiões. Aqui você vai adicionar quantos países você quer que o seu jogo apareça, né? Você pode marcar todos se você quiser, tá? Você marca todos. É só apertar na primeira opção. E vir ali em adicionar países, tá? Aí, adicionar. A gente vem aqui agora em criar e lançar uma versão. Você clica aqui em criar uma nova versão. Tá vendo? Aí vai dar uma carregadinha aqui. E aqui é uma parte importante, tá? Que você tem que mandar o A a B, né? Que eu lembrei pra vocês lá no início do vídeo, tá? Então eu vou clicar aqui em enviar e vou procurar lá nos meus arquivos. Beleza, galera. Já coloquei aqui e esperei carregar. Vocês já podem ver que deu certo. Ó, salto ZV1.AAB. É só a gente clicar ali em avaliar versão, tá? A gente vai esperar aí que eles mesmos vão fazer uma avaliação. E vocês podem ver que apareceu aqui, ó. Detectamos alguns problemas na versão. Quando você quer que eu mostre, vai aparecer isso aqui. Tá vendo? Ah, um arquivo, não sei o quê. Isso aqui é coisas que aparecem, tá? Quando você tem que se preocupar, é quando aparecem alguns avisos que é em vermelho. Vocês podem ver que tem esse bichinho aqui, esse triângulo. Quando é em vermelho, é que você tem que se preocupar, tá? Que é alguma coisa que você tem que mudar mesmo no jogo. Quando é assim, é mais avisos que você pode revisar até depois que o jogo já foi publicado, beleza? Então, fez isso. Vocês podem ver aqui, notas da versão. Agora a gente é só clicar lá embaixo, tá? Ó. Iniciar lançamento para teste fechado. É uma alfa, tá? Isso aqui vai estar sendo enviado como uma alfa, tá vendo? Não está sendo um teste aberto não aqui, ó. Então, galera, vocês já podem apertar, tá? No botão lá de baixo que aparece, azul, de lançar o app, tá? É lançar o jogo. Galera, nessa parte aí, eu acabei colocando uma opção errada que eu coloquei para ser um teste fechado, como vocês podem ver. E tem que ser em produção, tá? Vocês têm que clicar lá em produção, que é para publicar o jogo já público para todo mundo, entende? Eu tenho que colocar teste fechado. Não é teste fechado, nem teste aberto, nenhum desses daí. Porque o jogo, você já quer lançar de vez, né? Só se você quiser lançar como um cadastro ou um aberto. Aí pode ser. Mas se não for o caso, clica em produção. Aí são os mesmos passos, tá? De selecionar os países, selecionar a versão colocando o A, o B e publicando, tá? Só muda que o botão azul não vai ter o nome alfa lá embaixo, né? Vai ter o nome publicar. Então, depois que você apertar em lançar, galera, né? Lá embaixo, vai aparecer uma mensagem dizendo que você quer lançar e você lançou. Aí você vai vir aqui, ó, em todos os apps lá em cima, ó. Clicando em todos os apps, aí vai aparecer aqui, beleza? Vai aparecer aqui, ó, o salto Z, que é o nome. Vai aparecer aqui o nome dele em produção, beleza? Status do app, tá? Vai aparecer produção. Como o meu tá em rascunho, né? Porque eu cancelei. Mas vai aparecer o seu em análise, tá? Vai ficar o nome em análise e demora aí um tempo. O meu, vocês podem ver que eu mudei ele aqui, ó. Esses meus aqui, eu fiz uma atualização dia 1º de agosto. Nesses meus aqui. Mas eu coloquei eles dia 9. E lá pro dia 16 é que foi aprovado, tá? Então passou uma semana, uma semana e pouco pra ser aprovado. E o seu também pode ser assim, beleza? Então é só dessa forma, tá? Só deu uma confusão aqui porque eu tinha colocado pra ser um teste fechado e não é teste fechado. É em produção, pra todo mundo dos países conseguir. Então você só vê isso aí. E caso você cometa o mesmo erro que eu, você manda mesmo em fechado. Quando tiver feita a análise, você vai trocar pra produção, tá? Aí vai analisar de novo e vai ficar público pra todo mundo. Aí, quando você fizer isso... Deixa eu só entrar aqui no meu, no Champions Mobile aqui pra vocês verem. Ó, aí você vai vir no painel do jogo, tá? Você vai clicar ali em cima, ó. Painel do jogo. Aí vai aparecer tudo isso, tá vendo? Os downloads dele, tá vendo, ó? A taxa de conversão e tal. Aí você vai conseguir vir aqui, ó. E, ó, clicar aqui em ver no Google Play, tá? Aí você vai conseguir abrir o seu jogo. Beleza? Então, é a mesma coisa. Eu já expliquei isso aqui. Vou explicar de novo. Tudo que eu ensinei aqui nesse vídeo, nessa segunda parte, que é como publicar, eu já ensinei no vídeo também, tá? No vídeo atualizado que eu já mostrei aí no vídeo, tá? Nos cards. Então, tudo que eu já fiz, eu já ensinei também nesse vídeo atualizado ali. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Comenta aí dúvidas e tal. Se você conseguir publicar o seu, qual é o nome e tal, pra gente ver e baixar, beleza? Então, é isso aí. Até o vídeo de quinta-feira. Valeu!